Oi, oi, polex, e aí? Mano, eu tava estudando o algoritmo do YouTube aqui, tentando entender. Por quê? Sério? Mano, tem que ser agora mesmo, polex? Não, então demorou, então acho que eu consigo. Mas é campeonato mesmo? É campeonato mesmo? Então eu vou, então. Então demorou, mano. Então eu vou. É isso. Vamos, vamos. Salve, rapaziada. Felipe era na área. Mais um vídeo se iniciando. Suave, como é que vocês estão, galera? Pra quem não conhece o polex, ele tem um canal no YouTube também de CSGO. Faz live direto também e me ajuda muito nos vídeos. E ele tem um time, tá ligado? Ele e os amigos dele. Claro que não é nada super estéreo também. É só pra disputar alguns campeonatos. Porque, mano, jogar campeonato é muito divertido. Só que aí chegou no dia do campeonato, na última hora, no último minuto. O integrante do time deles não pôde jogar, rapaziada. Infelizmente, deu um problema lá no computador e ele não pôde jogar. E aí o Caio, capzinho, que também faz live, muita gente boa, me chamou pra participar do time. Falou, Felipeira, será que você não consegue completar aqui, mano? O cara não conseguiu jogar. E eu falei, mano, bora, bora, eu jogo, eu jogo, bora. E eu aceitei, né, mano? Claro, por que não ajudar os moleque aí que estavam precisando de um complete? E eu também, mano, vou falar a verdade. Adoro jogar campeonatinho assim, que é muito gostoso jogar, rapaziada. E, galera, esse campeonato é o Dunas Cup, tá ligado? Um campeonato muito bem feito aí, bem organizado. E tava sendo transmitida a nossa partida. Olha que coisa bacana. Negócio bem sério mesmo. E deixa eu mostrar pra vocês como que ficou o time. Carbo Game. Ficou com o Polex, Capotos, que é o Caps. Eu, o Igor, que é o Sleep, que não pôde jogar. E eu substituí ele, tá ligado? O Nerdzito e o Zuni. E ficou esse time aí. É um campeonato amador, claro, né, rapaziada? Não é nada de profissional. E a outra equipe foi muito gente boa. Já queria, mano, mandar um salve. Porque parece que eles acompanhavam o nosso canal. Eles falaram que estavam nervosos quando estavam jogando contra a gente, tá ligado? E esses também foram super compreensivos. Porque como a gente mudou de última hora, teve um monte de atraso. Enfim, os caras foram muito gente boa. E foi super divertido, mano. Então, de última hora, cheguei de complete. E, galera, vocês vão ver o resultado qual foi. Diferente de outros comps que eu trago aqui no canal, conversando mais com vocês. Esse era um comp mais sério, tá ligado? Porque, claro, era um campeonato. Então, a gente tava focado na comunicação. Jogar bem e atirar nos caras. E, mano, ficou um formato muito legal, galera. Então, dessa vez, mais uma partidinha aí que eu fui, mano, chamada de complete. E, rapaziada, essa foi só a primeira partida do campeonato. Então, se vocês quiserem mais partidas do campeonato... Mano, o campeonato vai ficar pegado agora, tá ligado? Cada vez afunilando mais e vai ficar muito difícil pra gente. Se vocês quiserem campeonato sério desse jeito, mano, comenta muito aí que eu trago mais um episódio jogando aí com o complete, tá ligado? E é isso, esquece. Se quiser a parte 2 desse campeonato, comenta muito aí que eu trago. Dessa vez eu peguei essa Bowie Knife Marble Fade StatTrek Factory New pra vocês de sorteio. Pra participar, é só me apoiar lá no csgo.net utilizando o cupom FELIPEIRA, que você ainda ganha 40% bônus. Depois, preenche o formulário que tá no primeiro link da descrição e boa sorte. Dashskins.com.br é o melhor site pra você comprar e vender suas skins com o melhor preço do mercado. Você consegue retirar o dinheiro na vida real em instantes. Variedade muito grande de skins. Utilize o cupom FELIPEIRA quantas vezes você quiser que tudo fica ainda mais barato. Pra quem não curte abrir caixa, Insane.g é o novo site de Crash que eu recomendo pra vocês utilizarem. Você tem que ser frio pra parar na hora certa do gráfico e se dar bem. Utilize o cupom FELIPEIRA no seu primeiro depósito pra ganhar 100% de bônus. E nos demais depósitos, FELIPEIRA30 pra ganhar 30% bônus. E não se esqueçam de participar do sorteio dessa Butterfly Case Harder. Então corre pra participar que ela tá muito linda. Ah, Caio, o que que é isso? Acertei uma com a direita. Boa. Esse aqui já tomou, esse aqui já tomou, galera. Só foi você. Hum. Vai ser Split A ou Split B. Passa na área, Passa na área. Split B, Split B. Tem Pobre também. E tapete. Filipeira joga. Tem um bom PC4. Matou só ou tava pro Forrest? Forrest. Forrest. Ai, levei. Tomei, tomei, tomei. Tomei uma balita. Eu tô lagando, velho. Dois balas. Joga muito, nerd! Beleza! Ele nunca perde um clutch, mano, esse mulek. Zero nunca, mano. Esqueci a matéria de falar nosso lema, velho. É, eu vou comprar M4. Caio, quer ficar... Ó, bug B, bug B. Zeque B, louca. Esmocaram a porta, elas do mercado, galera. Tem muita coisa, não. Tapete último. Tá de SMG, acho. Linda. Famoso de rush B. Felipeira pegou o primeiro. Capster me deu o segundo. Ainda conseguiu aqui o Senna da PL. E os caras tem pau, hein? Bezinha, smokada. Não é pra todo mundo, não, hein? Tá. Joga, Caio, Caio, Caio. Banguei, banguei. Tá lá, Caio. Não é como se fosse lagado, velho. Dois, dois, dois lá atrás. Lá vem a entrada. Felipeira. Um, dois, três. Dois. Dois. Boa bola. Desprezada, caralho. Ó, eu vou aceitar. Fica lendo a liga aqui, né? Fica lendo a liga aqui, deixa que eu olho o Palácio. Tem o Palácio. Tapete clear, tapete clear. Fake, fake, fake. Acho que é fake, acho que é fake. Fake, fake pra B talvez. Fake pra B talvez. TV, TV T1. Tô muito atrasado. Tinha um TV, tinha um TV, tinha um TV. Tá, a TV vai me matar. Ou não. Vai. Mais um. Ele é muito bom lá, tá? Olha o filho dele, mano. É o filho dele. Bora, bora, bora. Carregando a caminata. Girada, vai acontecer um encontro. Confronto de astros agora. Felipeira levou o noob. Vapo também. Vapo também. Destaque até agora. Caps, 8-2. Felipeira, 8-2. Zune, 7-3. Nerdzito, 6-1. 6-3. Tapete, T1. Voltou, B. Voltou pra B. B, B. Tô dando back também. Peguei ele. Ele já vai jogar o Palácio pro Nerd. Que desgraça. Misericórdia. Boa. Vou avançar meio maluco. Meu outro veio caverna. Tem meio. Eu tô rato aqui. Esse quatro acho que tá ele, tá? Eu tô rato. Peguei alp. Acho que ele não tá ligado com o rato, hein? É difícil. Ou tá... Não deu. Felipeira, zika. Foto de anime. Não tem meu respeito. Na verdade o tempo que é o Goku. H é double. Vamos, vamos. Espero acabar a volta. Vamos, já caiu. Deixa cair, caiu. Deixa cair, caiu. Tá, agora é contigo. Contigo é o Ace. Ace Capitz. Ace Capitz. Eu não vou dar o Ace pro Caio não. Eu não vou dar o Ace pro Caio não. Eu não vou. Ah, eu não vou mesmo. O Ace não vai ser do Caio. Ah, velho. Não vai o quê? Ah, velho. Acertei esse cara só que acertei na perna, mano. Queimou o Jimmy. Conseguiu. Caiu. Capitz derrubou o primeiro. Vai entrar o segundo. Vai cair pro Capitz de novo. Vai pra cair pro Capitz de novo. Vai cair pro Capitz de novo. Vai, vai. Vai buscar o 5K. E aí, 5K? Só tem irmão. Todo mundo acelerando atrás do cara. Capitz tá desesperado. Dá tiro na smoke. Tá procurando. Conseguiu. 5K. Double, double. Vamos. Que é morto antes não? Vai, vai. Palácio, palácio, palácio. Tá aqui. Tapete clear, tapete clear. Voltando. CT. Perdemos. Felipeira, faz a skillet, por favor, velho. Sonho. Nice. Banga 1 e vai. Banga 1 e vai. Jogou. GG. CT confirmado, tá? E aí, foi da direto. Ganhou. Ganhou. Vamos. Vamos. Essa porra é carbou, caralho. 4x1. Felipeira x4. Vai tentar. Levou primeiro. Desceu. Tempo passa. Tic-tac. Hum, será que foi? Fez uma flash alta, arregaçou, levou mais um. Ave Maria, o tempo tá passando. 2 CT. Clicou. Agora tem que clicar, meu filho. Só vai direto. Meu Deus. Ele ganhou o round. Ele ganhou o round. Meu. Deus do céu. PQP. Desenvolvendo. PQP. Que vacilo. Família mundial. Felipeira. Que clutch. Mano, vamos rushar B mesmo. Vamos rushar B. Eu vou entre, tá? De fato, 3B. Ele cego. Pluta escogido do louco, tem mercado. Sapa aí, sapa aí. Sombra. Sombra, mais um. Sombra, mais um. GG, GG. 16x0, esquece. Que isso? Conseguiu. Felipeira, mais um. Felipeira. Zero. 16x0. E vamos. 16x0 no primeiro mapa, hein? Vamos pro segundo mapa. Ô, pega. Cabelo roxo tomou com a direita. Cabelo roxo. Matou. Vai, galera. Como que é? Como que é o negócio? Vamos lá. Vamos pro spawn. 3A, nós 2B, Felipe. Tenta passar pro altar, Felipe. Comprei colete. Nossa, esse vale que o pai deu. B, B, rush B, rush B. 4, 5B. Tá no bom. Engole ele. Ganhou, ganhou. Boa time. Retakezão na B, hein? Varanda, varanda, galera. Pegou, pegou, pegou. Mais um, Felipe, eu acho. Mais um, Felipe. Tem, tem mais um, tem mais um. Boa. E agora um 3 contra 2, hein? Vai ser na varanda. 2x2 já. 2x2 já, é 2x2 já. Só atrasou. Tá bom. Entra a minha não. Varanda tem. Peguei um meio. Peguei um B. Pode ter meio, tá, galera? Subiu meio aqui. Tô tomando pressão aqui, time. Porra. Altar, altar. Tem um carro, carro, carro último. Carro último. Boa, time. Paguei. Hoje tá com o teco, parece. Boa, nerd. Tem varanda, tem varanda, plexo. 2 varanda. Mais um, mais um varanda, mais um não varanda, mais um não varanda. Tomou o H no peito. Tá passando. Boa. Ah, H no pé. Você é bombinha machucada. Vai aparecer na cabeça. Vou tirar fundo lá, vocês dois. Vou tirar na casinha, vocês dois. Cravar o TR. Vai ser B, vai ser B. Vai ser B, louca. Ó, B, 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 B. Não vou atirar. Atira o Chico, Alex. Ó, atira, atira. Mata o da direita que é uma da esquerda, pode ser? Tá, mata o que eu quero um aí. Escuro baixo. Acho que dois. Digo, digo no último. Ah. Cap está quente também. Cap está quente. Escuro baixo. Dois. Varanda, varanda, varanda. Ai, pindei, velho. Peguei um. Passou. Bombi, 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 bombi. Tá, vamos lá para a varanda, vamos lá para a varanda. Tá, KZ. RKZ, sei lá. RKZ, RKZ. KZ. KZ, tá, KZ. KZ, tá, KZ, KZ. Que? Pega uma caminha aí, um. Puxo de varanda maluco, nós três, vai. Pézinho? Vou fazer o pezinho, vai. Não, não, sem pezinho, sem pé. Tô. Tem fundo, tem fundo. Tem mais, eu não vou mais não. Fundo, fundo. Ah, eu vou balhar. Tem B. Oxe, eu não tô muito cego. Morri. Entro, 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 entro. Tô entendendo mais nada que tá acontecendo, né? Dizendo que play. Menino tá secado ali, já era 14x0, eu tô com pena. Eu vim indo pro fundo, eu vim tá ali no pro fundo. Que isso, mano? Filho. Ele é egoísta, tá ligado? É uma piada, foi mal, filhinho. Eu juro, não foi de propósito, eu juro que não foi de propósito. Mas eu vou me passar a calma. Eita, festão danado, polex, que bala, hein? 3K. É isso? Ah, deixa eu ver. Aham, vamos rechazer. Sim, rapaz, a gente ganhou o primeiro, a gente ganhou o primeiro. Toma, 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 Felipe. Vem, Felipe. Nossa, jogou muito, nerd. Deu a vida no camp. Mano, tá miado. Manolo, Manolo. Jogou muito. Obrigado. Acabou. 2, 16 a 0. Um somatório total de 32 a 0. Um somatório total de 32 a 0.